Centro de controle chamando Pelham 123. Por que parou o 123? As luzes estão verdes. Tudo bem. É tudo muito simples. É só fazer o que eu mandar. De onde você é? Brooklyn. É irlandês? Sou. Foi o que eu pensei. Anda logo! Todo mundo de pé! De pé, galera! De pé! De pé! Levanta! Vai! Levanta! Anda logo! Anda logo! Conexão perdida. Anda! Contra a janela! Meu Deus! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Passa logo para o Bex e dá uma de homem! Anda logo! O que houve? Um policial. Está morto. Quero falar com o condutor. Qual é o seu nome? Regina. Regina, querida, ouça. Você tem um trabalho a fazer. Um trabalho? É! Deus se colocou na terra por um motivo. E um motivo apenas. Você vai conduzir essas pessoas para fora do trem e subir até a plataforma. Você entendeu? Eu quero ver. Quero que faça isso. Atenção, todos vocês. Nós vamos voltar para a plataforma. Preciso que todos... Olha aqui. Nós vamos começar de novo. Conduza essas pessoas. Atenção, todos. Nós vamos voltar até a plataforma. Quero que todos se levantem lentamente. Eu vou tirá-los desse trem. Vamos. Por aqui, por aqui. Por aqui. Vamos lá. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Ramos, corte a energia de lá até os trilhos. O quê? Quero que corte a energia de lá até os trilhos. Tá legal, pode deixar. Energia de emergência ativada. Pelham-723 para o centro de controle de trilhos. Tá me ouvindo? É, eu estou te ouvindo, Pelham-123. Aqui é o centro de controle. Quem fala? Sou eu, cara. Não queria ligar até estar tudo pronto. Eu entendo, eu entendo, Pelham-123. Quem é que está falando? Aqui é o homem que vai abalar a cidade. É o homem que vai fazer a cidade ficar agitada. Presta atenção. Olhe na sua tela e me diga o que está vendo. Tá vendo o que eu fiz? Eu estou vendo. É muito mais fácil controlar o vagão do que os 10 com os homens que eu tenho. O operador vai contar tudo. Fale pra ele o que temos aqui. Eles têm reféns, muitos reféns e metralhadoras. É, isso mesmo. Agora confirma que entendeu. Eu confirmo, eu entendi. Muito bom. Isso é o que eu chamo de transação em dinheiro. Você sabe que são commodities, não sabe? Sabe, sim. Tocinho, ouro, petróleo... Olha... Olha, sem querer ofender, mas acho que não é comigo que você tem que falar. Ah, não. É exatamente com você que eu quero falar. Eu quero que olhe as cotações da bolsa e me diga qual o valor atual para um refém de Nova York hoje. Acha que um milhão de dólares é demais? Pois eu acho ridículo. Agora pegue a calculadora. Você tem uma? Ah... Você tem uma calculadora? É, eu achei uma. Eu tenho uma. Tudo bem, faz a conta. Você tem 526.315 dólares e 79 centavos. São 526315,79. Multiplique isso por 19. Equipe de negociação? Vai lá, chama a equipe. Quanto dá? Deu 10 milhões e 1 centavo. Ah, esse é o valor. Agora eu quero que ligue para o prefeito e fale o valor. E diga que eu quero 100 mil notas de 100 dólares. Você entendeu? Ah, eu entendi, mas e o 1 centavo? Ah, pode ficar para você, taxa de correção. E olha, eu quero que mande em malas com rodinhas e alças para carregar, entendeu? Isso não é um contrato de futuros, é uma venda imediata. Isso quer dizer que há um limite de tempo, entendeu bem? Quanto acha que há um limite justo de tempo? Ah, olha só. Eu não sei. Eu sou só um cara que... Me dá um limite de tempo. Me dá um limite justo de tempo. Ah, legal. Quinta-feira. Eu estava pensando em uma hora. Quanto está marcando seu relógio? Ah... 2h13. Ah, é exatamente o que está marcando meu relógio. Então, às 15h13 eu quero dinheiro aqui. Está ouvindo, desgraçado? E depois disso terá uma multa por atraso. Quanto você acha que deve ser a multa por atraso? Anda logo, me diz quando. Você vai matar... Os passageiros. Comodity é o que eu vou começar a matar. Um a cada minuto que passar do prazo final que sou forçado a esperar. Assim vão ficar mais valorizados e o preço ainda é o mesmo. Qual é o seu nome? Eu não ouviu o seu nome. Qual é o seu nome, meu chapa? Meu nome? Seu nome? Garber. Garber, tudo bem. Agora é sério. Daqui a 59 minutos eu vou começar a matar os passageiros. Então eu te aconselho a pegar o telefone e avisar o prefeito agora. Escuta, amigo. Eu sou só um funcionário administrativo. Não posso falar com o prefeito. Isso é problema seu, cara. Não é meu. Quem é responsável por quem vive e quem morre em Nova York? Isso é problema da cidade. Agora larga essa droga de rádio e notifique o prefeito, seu filho da mãe! Tá bom.